Testando nossa panela elétrica pela primeira vez. Bom, a gente ganhou essa panela da nossa amiga Micaela há um tempo, porque eu morro de medo de panela de pressão. Toda vez que a gente faz feijão ou precisa usar a panela de pressão, eu saio da cozinha enquanto ela funciona. E agora, pelo visto, os meus problemas acabaram. E aí tá a estrela da noite, o nosso feijãozinho que eu deixei de molho o dia inteirinho. E aí tá pedindo pra gente colocar primeiro a tampa, jogar o feijão dentro. E tá falando que a cada 500 gramas de feijão tem que colocar 1 litro de água, mas eu não segui muito a risca isso. Deixei dois dedinhos porque eu gosto do caldo do feijão mais grosso. Utilizei esse tempero aí também. E é muito legal e prático que nela tem uma trava. Quando você gira, a panela trava na hora e faz um barulhinho. E aí então é hora da gente preparar. Eu vou primeiro no menu, depois a gente coloca o número referente ao alimento que a gente quer fazer a cocção. Depois disso então é só esperar a panela pegar a pressão. E aí vai aparecer um cronômetro na tela. E depois que ficou pronto o nosso feijão, eu fiquei com um pouco de medo de tirar a pressão dela. E olha só como ficou o nosso feijão. Aí ele levou 40 minutos pra ficar cozido. E é isso, galera. Tamo junto, galera.